Eu estou aqui com o Francisco Lofrede, também conhecido como Francisco Peixe. Você é pescador profissional, pescador de pesca submarina, instrutor de mergulho e capitão da seleção brasileira de pesca submarina. Estou muito curiosa para saber como e quando você começou a praticar pesca submarina e por quê? Sou carioca, nascido e criado no Rio, então passei muito tempo dentro d'água. Primeiro eu comecei fazendo o snorkel, que é o mergulho livre, sem fazer a pesca. Você gostava do mar, o mar te atraía. De estar dentro d'água, de mergulhar, ausência da gravidade. Desde garoto eu brincava na piscina, prendeu fôlego e tal. Fiz o curso de mergulho autônomo, oscuba, antes até de começar a pescar. Mas logo com 15 anos eu ganhei uma arma e eu gosto muito de comer peixe. Então até motivado pelas lagostas e vadejos e tal, eu me dediquei mais à pesca e hoje é a modalidade do mergulho que eu mais pratico. Mas então você pesca em apneia? Eu sou atleta de pesca submarina. Então eu disputo campeonatos de pesca submarina. No momento eu sou da seleção, sou capitão da seleção. A gente está indo para o Mundial da Grécia em alguns meses. E aí tem toda, como se fosse um esporte qualquer, tem seletiva, seleção, estadual, brasileiro, mundiais e tal. E aí eu tenho patrocínios e viajo e tal. Mas isso em paralelo à atividade de pescador, pescador comercial, pescador artesanal. E como esses campeonatos entraram na sua vida? Porque você decidiu se dedicar ao esporte, né? Na verdade, eu comecei a disputar campeonato porque eu vi que o campeonato me ajudou a progredir como pescador. Tudo bem nos campeonatos, eu sempre fui bom em pegar o peixe grande. Eu tenho mais troféus de maior peixe do que de campeão. E aí com patrocínios, ganho equipamento, ganho viagem, eu fui curtindo. E você pesca com arpão? É. Quais são as armas que se pode usar em pesca submarina? Tem dois tipos de arma, de elástico e a de pressão. A de pressão é o modelo mais antigo. E hoje em dia, já há 30, 40 anos, todo mundo pesca de arbalete. Que é como se fosse uma espécie de arco e flecha que dispara uma lança, que é o arpão. Ela, assim, atinge o peixe preso por um nylon. E é isso que você usa? É. Tá. Então, né, muitos lugares é peixe furado, peixe de arpão. Você começou a pescar aqui no Rio, competindo. Deve ter já tido a oportunidade de conhecer o mar no mundo inteiro. Quais foram os lugares, assim, que te marcaram? Quais foram os lugares que você conheceu através da pesca? O México. Ano passado eu fui três vezes e vou diversas vezes. E lá onde eu conquistei meus maiores títulos na pesca submarina, na Copa do Mundo de Águas Azuis. Então, eu gosto muito do México, sou muito feliz de lá. Eu já conheço, já tenho meus amigos. Mas já fui pra África, pra Austrália, Europa, Mediterrâneo. E cada lugar tem sua coisa interessante. Tem seu peixe especial. Tem seu peixe especial. O importante é o desafio. Então, às vezes, um peixe pequeno, que eu pego arcoado na Itália, por exemplo, tem mais valor do que um peixe maior arcoado no México. Porque tem mais peixe no México. Entendi. Na parte esportiva, o que nos motiva é o desafio. Quais são os peixes que a gente consegue encontrar aqui? A gente encontra todos os peixes subtropicais. Então, apesar de terem alguns peixes tropicais do Caribe que vêm por aqui. Mas, então, a gente tem a garopa, acho que seria o peixe mais característico. Olha. A Epinéphilos marginatus. É exatamente a mesma garopa do Mediterrâneo. Então, é um peixe que os gringos, quando vêm pra cá, adoram. Porque lá é cada vez mais difícil encontrar. E é um peixe, um desafio grande pro pescador submarino, que é um peixe esperto, que entra na toca. Então, a gente tem que ir atrás da toca com lanterna. Assim, é um super desafio. E, além de tudo, é bom pra comer. O peixe da peixe esportiva tem que ser bom pra comer. Pelo Brasil, quais são os peixes que são interessantes pra consumir e bons pra pescar também? No Nordeste, tem dois carros-chefes. É o Dentão e o Badé de Quadrado. Olha. A Mictoroperca bonate, que lá é chamada de Sirigado. Olha. E também é um peixe ainda mais esperto, é o dos serranídeos, da família do Badé de o Garopa, Cherni Mero, é o mais esperto. Gente. Quebra-arpão, é um peixe muito forte. Ele é pescado nos corais do sul da Bahia. Olha. Então, é um... O coral é muito afiado, então rasga o nylon. É um super desafio. Gente. E a Badé de Quadradoca, é um peixe de primeira, é bom pra comer. Muito bom. E é engraçado de ver como o salmão caiu no gosto popular, porque não é um peixe comum da gente, né? Não é um peixe tropical, é um peixe de água gelada. Vive longe da nossa costa. Hoje em dia é muito difícil consumir um salmão selvagem, né? A gente consome a maioria do salmão aqui no Brasil é de cativeiro. O salmão agrada a quem não gosta de peixe. Então tem a turma que não gosta de peixe, aí, pô, vê toda hora a mídia dizendo coma peixe, coma peixe, então o cara, ah, não gosta de peixe, vai comer salmão. Sim. Então tem isso. Interessante. E ele é um peixezinho fácil de gostar. É. É rosazinho, maciozinho. Rosinha, cheio de gordura. É, não tem, assim, vamos dizer, aquela maresia de alguns peixes. Porque também eu vou chegar nessa questão da maresia, porque o peixe sai do mar sem cheiro nenhum. Aham. Peixe não tem cheiro. Ah, eu senti cheiro de peixe. Peixe preto é... Não, você sentiu cheiro de peixe velho. O meu peixe não tem cheiro nenhum. Outra coisa, a indústria de peixe, de pescados, do Chile, do Peru também, são muito mais modernas e avançadas que a nossa. Então o salmão que vem do Chile, chega aqui mais fresco do que a maioria dos peixes pescados aqui no Rio de Janeiro mesmo. Entendi. Ele chega numa caixa cheia de gelo, sem tripa. É. Lindo na sombra. E aqui a gente vê peixe com tripa no sol, um gelozinho cenográfico. O gelo é caro, a refrigeração é cara. Entendeu? O pescado ganha pouco. Então é todo um ciclo. É difícil. Mas o salmão, ele começou a ser importado. Há 15, 20 anos atrás não tinha tanto salmão como tinha agora. Então começou como um negócio nobre, bonito. Então era um salmão, um negócio que poucos tinham. Hoje em dia tem salmão em qualquer lugar, você vai em qualquer lugar, o jant japonês está em toda esquina, né? O restaurante é perfeito, porque ele tem uma quantidade certa, ele pode saber que toda segunda-feira vai chegar uma caixa de salmão. Frequência, né? Ele não tem isso padronizado para atum, para outros peixes. Outra coisa interessante do salmão, quando começou o pessoal reclamar do salmão, que eu quis cativeiro, eu quero salmão selvagem. Então eu corri atrás, arrumei com um amigo um salmão selvagem lindo e o mandei para os meus clientes. Ninguém pediu pela segunda vez. Porque é outro peixe. Não é tão rosinha, não é tão bonitinho, não é tão barato. E não é tão macio. É um peixe grande que nada. É como a natureza fez o salmão. Exatamente. Aí as pessoas não querem. Ele quer salmão rosinha, maciozinho. Um peixe artificial, né? Peixe artificial. Você come salmão? Eu prefiro outros peixes. Com acesso a outros peixes, estão melhores, né? Exatamente. Assim, pelo paladar e tal. Não é que, ah, vou comer salmão, vou passar mal. É, dizer, ah, não vou comer salmão porque ele é criado em cativeiro. Então, meu filho, para de comer frango, para de comer carne. Porque todos os outros proteínos que você come animais são criados em fazenda. Para ser coerente ou para com tudo. Só que o salmão, ah, é incoerente. E muitos cientistas dizem que, desde a década de 60, mais de 50% das espécies de peixe já desapareceram. Você, pescando já há muitos anos, percebe essa diminuição de diversidade no mar? Sem dúvida. Tem menos peixe no mar. Tem menos peixe e menos variedade de peixe? Sim, tem menos peixe, menos variedade, mas também tem mais gente pescando. Sim. Dito isso, esse mês, agora, janeiro de 2016, foram pescados dois peixes gigantes aqui nas Cagajo, no nosso quintal. Uma garupa que foi quase recorde mundial. Um olho de bois gigante. Para mostrar que ainda tem muito peixe. Não por mérito de nós, como sociedade, ou como conceito de conservação. É que o mar resiste mesmo. Sim. A pesca, principalmente não artesanal que eu faço, que é feita aqui na colônia Z13, no posto 6 de Copacabana, mas a pesca industrial, ela já ganhou o jogo. Entendeu? Tem muita tecnologia, não tem como o peixe fugir. Virou um videogame. Entendi. A pesca é um cara com um joystick, com uma tela, com um computador. Não tem como o peixe fugir e escapar. Não tem por onde escapar. A gente já tem a tecnologia para acabar com todos os peixes do mar. Eu li que você, uma vez, pescou mais de 560 quilos de peixe com mais de dois amigos em um dia. E em quatro dias vocês venderam uma tonelada e meia. Uma tonelada e meia, exato. Você se sentiu um pouco desconfortável com isso, sentindo que talvez eu tenha retirado um pouco mais do que o mar poderia me dar naquele dia. Talvez essa consciência de que a gente deve respeitar o peixe, a safra, respeitar o período de pesca, respeitar o tamanho do peixe. Como surgiu isso na sua vida? Por que você teve essa tomada de consciência? Essa ideia de que o peixe pode acabar, isso é coisa recente do final dos anos 90. Ah, é. E eu sou de 72, então eu fui criado, os próprios campeonatos de pesca submarina eram baseados em quantidade de peixe, de quem pegava mais. Hoje mudou, hoje é quem pesca melhor. Eu ganhei a Copa do Mundo pescando sete peixes em cinco dias. Gente. Entendeu? Uma quantidade pequena de peixe, mas foram peixes difíceis, foi uma pesca estudada. Se esse campeonato fosse 30 anos antes, cara, para ser campeão, teria que matar 100 peixes. Entendi. E realmente, em 91, quando eu tinha 21 anos, eu fiz o que até hoje foi a minha melhor pescaria. Que no passado foi um motivo de orgulho e hoje virou um aprendizado. E hoje, não diria um motivo de vergonha, mas foi um aprendizado e um exemplo errado. E não foi nem um dia, em uma tarde, eu e mais dois amigos, tem foto, tem tudo. Então, na história de pescador, nós pegamos 560 quilos de garopa. Não quase tudo garopa, tinha 100 quilos de badéjo. Foram 19 garopões. E aí voltamos na pedra os outros três dias e em quatro dias dei uma tonelada e meio de peixe. Foi uma grana forte, eu comprei coisas e, pô, passei um bom tempo tentando repetir aquilo. Mas, primeiro, foi crime ambiental. Apesar de não existir nenhuma fiscalização... Não tem? Não tem, zero. Controlando esse limite aí da pesca esportiva com a pesca profissional, você, para pescar essa quantidade de peixe, precisa ter uma licença de pescador profissional. Sim. Que hoje não estão nem mais renovando, é um negócio mais complicado. E naquela época ninguém tinha, todos nós pescávamos extrapolando o limite da pesca esportiva. E nunca teve problema. E hoje, essa diminuição de peixe, eu sou culpado também, porque todos nós nos excedemos. Hoje, tem muita gente como eu, muita gente mesmo, assim, uma grande percentual dos pescadores, tem essa consciência e, apesar da ausência de fiscalização do Estado ou de cobrança dos consumidores, a gente não extrapola mais por, justamente, consciência própria. Para poder até manter o esporte, manter essa cultura de ir para o mar e também de consumir o peixe, né? E como você... Mas tem gente que extrapola ainda. Tem gente que extrapola. E a gente precisa que os órgãos e tal estejam mais presentes. Porque a pesca predatória dá dinheiro. Entendi. Entendeu? E a galera quer dinheiro. É verdade. Você sempre vendeu peixe? Porque hoje, você já montou um grupo, né? É um grupo no Facebook de venda de peixe, peixe super, ultra fresco, que faz muito sucesso. Que é um peixe bem diferenciado, né? Um peixe com uma qualidade muito boa, muito alta. Eu comecei a vender peixe com 15, 16 anos. Olha! Vendia para as famílias dos meus amigos no colégio, a mãe dos meus amiguinhos na escola. Comprava um peixe e ia, dinheiro no bolso, né? Aham! 16, 17, 18, todo mundo é adolescente e duro. Eu pescava e sempre... Fazia o seu multinho de dinheiro. Exatamente. Eu gostava de pescar, queria estar pescando. E o subproduto, a consequência desse meu esporte era... Era o peixe. A mala do cachê de peixe. Então vendia, vendia nos restaurantes todos aí e tal. E sempre vendia peixe. E sempre teve mais gente pedindo do peixe do que eu tinha para oferecer. Desde o primeiro dia. Sempre faltou peixe, porque o meu peixe era bom, fresco, mas eu não tinha o suficiente para dar conta. E mesmo tendo muita gente querendo meu peixe, às vezes eu pescava o dia inteiro. Chegava no final do dia, estava com 50, 100 quilos de peixe. Eu tinha que me livrar daquele peixe. Então eu ia nos restaurantes implorando, compra o meu peixe, estou aqui. E hoje você dá consultoria para restaurante? E vende peixe diretamente para... A internet acabou com esse problema. Porque agora eu boto o peixe na internet e todo mundo... Bota uma foto do peixe lá, fresquinho, recente saído do mar. Então isso aí deu um estalo. Então na verdade, Peixes Ultra Frescos é um grupo de pescadores artesanais, inspirado no modelinho que eu criei, que usa a internet para vender o peixe que nós pescadores artesanais pescamos direto para o consumidor. E qual o diferencial desse peixe? Eu comprando o seu peixe, eu comprando um peixe no supermercado. Qual é a maior diferença? Do mar à mesa rápida. Entendeu? O peixe é uma bomba relógio. Assim que ele sai do mar, começa o tic-tac. Então você tem que frear aquela bomba relógio. Então tem que ser rápido, tem que pular os intermediários. O peixe que está no supermercado, já teve vários dons até chegar no supermercado. E aí fica ali no balcão esperando o cliente chegar, se eu não vender hoje, o que acontece? Então esse modelo está errado. E é um modelo tão lindo, poder comprar direto do produtor, aproximar a relação entre consumidor e produtor. Antigamente a gente vinha na beira da praia, o pescador saía com o seu peixe na rede e você comprava ali. Hoje em dia já é muito mais difícil. Para abastecer o Brasil você precisa desses intermediários. Mas essa proximidade, essa oportunidade que você dá do consumidor, entender primeiro o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu peixe e poder degustar isso, poder sentir no paladar a diferença que é um peixe fresco, recém saído do mar, de um peixe de supermercado. Sem dúvida. E é bom para os dois. É bom para mim, que venda o peixe mais caro do que eu venderia para o intermediário, que vende para outro intermediário, que vende para outro intermediário. Os dois saem ganhando, né? E no final o peixe deve ter um peixe de mais qualidade e com um valor não muito diferente. É um valor justo. Porque você acaba ganhando mais porque estão te pagando diretamente. Exatamente. Mas o peixe não fica mais caro para o cliente. Mas o peixe não fica mais caro para o cliente. E isso sem desmerecer o intermediário, porque eu não dou conta do Brasil inteiro. Ele faz o peixe chegar do pescador ao cliente final. Mas isso... Hoje não precisa mais. A internet aí nos ajuda. E você vende só no Rio? Eu vendo só no Rio e para pouca gente. Para realmente ter o cuidado, eu não consigo ter volume. Sim. Entendeu? Eu embalo todos os peixes a vácuo, eu limpo o peixe no mar. Olha... Entendeu? Muitas vezes eu congelo. Que a gente tem um conceito, a visão errada do peixe congelado. Mas tem que saber congelar o peixe. Você não pode pegar um peixe que está aí cansado, um peixe que você comprou com tripa no supermercado, na feira e congelar aquele peixe. Porque ele não vai estar bom. Já está muito tempo longe do mar. Agora, se você matar o peixe, limpar o peixe no mar e congelar, assim que chegar, embalado a vácuo, a menos 27 graus, no escuro... Eu posso descongelar aquele peixe daqui a um ano, ele vai estar igualzinho, saiu do mar. E ninguém vai saber a diferença. Quando você compra o peixe congelado, ele está duro mesmo? Ele está num lugar iluminado com luz ou ele está no escuro? Isso tudo faz... Tudo isso impacta. Ele está... Você consegue segurar e ele está um pouquinho macio. Geralmente o peixe que está congelado numa gôndola, ele não está a menos 27 graus. Ele está a 0 grau, 5 grau. E aí está prejudicando. Você conhece alguns outros grupos, como o seu, de pescadores artesanais que possam vender peixes diretamente para o consumidor em outros lugares do Brasil? Tem como as pessoas buscarem isso na internet? Eu não sei de ninguém que faça um negócio exatamente como o nosso. Grupo de pescadores artesanais vendendo pelo Facebook e tal. Mas sem dúvida em todo o Brasil e aqui no Rio de Janeiro tem muito pescador exigente como eu, que toma cuidado como eu. Tem outras pessoas em feiras, supermercados, que se você procurar e olhar, vai encontrar outras pessoas com peixes de qualidade. Mas tem que procurar. Não é todo mundo, mas certamente eu não sou o único. A dica é se aproximar do pescador. Vê onde tem um pescador perto da sua casa, combina com ele, pula os intermediários. Quanto mais próximo do pescador ou direto do pescador vier o seu peixe, maior chance dele ser melhor para todo mundo. Uma dica para quem for comprar um peixe, para quem quiser saber como identificar se o peixe está fresco, se é de boa qualidade, quando vai numa pescaria, por exemplo. O peixe, depois que ele é pescado e depois que ele morre, assim como todos nós, o peixe se transforma. Ele perde a cor, começa a ter o odor, a consistência dele muda. Então o ideal é a pessoa conhecer como é que é o peixe vivo ou recém-pescado, para poder ver quão distante ele está no momento da compra do que ele foi quando saiu do mar. Mas como regra geral, quanto mais vermelha tiver a guelra, melhor. Quanto menos, assim, catarata tiver o olho do peixe, melhor, com o olho mais vivo, a pele mais firme. Mas o ideal mesmo é saber como é que é a garopa recém-saída do mar. Então o ideal é você um dia poder pescar o seu próprio peixe, talvez, para poder conhecer... Esse é o melhor cenário. É. Mas, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, pode ir em Copacabana aqui no Posto 6, na colônia de pesca do Quebra-Mar na Barra da Tijuca. Então você vê o peixe saindo do mar. Você aprende. A cara de garopa fresca, essa é a cara aqui. Ela tem aquela cor meio vinho, assim, e tal. Como você vê no mercado, uma pálida. Aí você já sabe a diferença. E você tem alguma dica para quem está começando nesse esporte agora? Você tem alguma coisa para falar para esses jovens pescadores de pesca submarina? Assim, algum cuidado, algum truque, alguma dica? Tanto para eles pescarem melhor, como para ter essa consciência de que o peixe é um recurso finito, né? Bom, primeiro, para quem está começando a mergulhar, é um esporte lindo. Vai com calma. É um esporte perigoso. Já morreu muita gente. Ainda morre muita gente fazendo pesca submarina. Então, se informa. O ideal é fazer um curso. E morre porque o peixe ataca o... Quais são os... Tem várias coisas que podem dar errado. Meu Deus. Você já passou muito sufoco? Eu já passei alguns sustos, sim. Já bati na trave algumas vezes. Nossa. Mas eu sei o meu limite. Vou com calma. Para aprender antigamente, você tinha que colar num cara bom e ser aquele garoto chato. Me leva, não sei o quê. Hoje em dia tem cursos. Tem o curso do Diego Santiago em Búzio, que é um dos nossos campeões. O cara é excelente. Em São Paulo tem o Alexandre Yamaguchi, que também é super campeão. Seleção brasileira. É excelente. Então, eu recomendo que façam um curso. É a melhor maneira. Quem não tiver acesso a um curso, procure um cara bom e vai com calma. Seu peixão vai chegar. Outra coisa, o pessoal associa muito ser bom em caça submarina e pegar peixes grandes com mergulho a fundo. Não tem nada a ver. Eu digo até que o peixe está no raso, principalmente no nosso litoral, que a água quente está em cima. Então, o peixe está na água quente. Realmente, no Mediterrâneo, o cara precisa mergulhar a fundo. O cara que aprende a pescar vai pegar mais peixe do que o mergulho a fundo. O que mergulha a fundo. Muito bom. Adorei. Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar? Algum recado que você queira dar para o pessoal, para a sua clientela ou para alguém que está começando nesse ramo? Eu diria para o pessoal que gosta de comer peixe e que come peixe, consome peixe, que busquem ter mais consciência do que eles estão comprando, do que eles estão comendo. De onde que vem o peixe, se ele é fruto de uma pesca legalizada, porque os peixes estão acabando e é o consumo de desfreados que está acabando. Perfeito. É o consumo irresponsável. Entendeu? Tem uma enorme quantidade de pesca ilegal, predatória acontecendo. Isso só acontece porque tem quem compra e come esse peixe. Então, se todo mundo tiver mais consciência da origem do seu peixe, se ele é pescado legalmente e tal, a gente tem mais, as próximas gerações tem mais chance de encontrar peixe no mar. De conhecer peixe, né? É, exatamente, exatamente. Estudos dizem que até 2050, 2055, não vão ter mais peixe selvagem, só de cativeiro. O futuro é sombrio. Imagina. O futuro é sombrio entre os erros dos pescadores e dos consumidores, de todos nós. Claro. Entendeu? A gente está acabando com os peixes do mar. Deixa eu dizer mais um negócio. Claro. Pode até parecer um contrassenso eu, pescador, a falar nisso. Mas isso é muito bom. Isso é muito lindo. Eu acho que é essa consciência. Você não está pensando só no dinheiro. Você está pensando no futuro. Você está pensando que seus filhos vão poder pescar, que a próxima geração vai poder consumir peixe. não é um sentimento egoísta, não é uma prática egoísta que você pratica. Você é pescador, mas você fala, consome com responsabilidade. É um exemplo que eu acho que devia se espalhar mais por aí. Sem dúvida. Eu estou fim de carreira. É para as outras gerações. E a pesca esportiva, no meu entendimento, é a salvação do mar. Porque a pesca esportiva tira a pressão da pesca predatória. Ela dá emprego para o pescador local. Um pescador local trabalhando como guia de pesca esportiva, ele vai ganhar mais dinheiro pegando menos peixes. Olha, interessante. Assim, no mundo ideal, na minha visão do futuro correto, todo peixe do mar seria pescado para a pesca esportiva, que é um, dois peixes só. E aí tem um impacto relevante no mar. Claro. A população seria alimentada pelo peixe de cativeiro, pelos peixes criados e as novas tecnologias. Ah, interessante. Gostei. Obrigada, adorei. Eu que agradeço. Gostei, adorei conversar com você e aprender mais sobre esse esporte. É muito interessante, que é a pesca submarina. E ainda poder comer um peixe ultra fresco. É isso aí. Vamos comer peixe. Chega de comer frango.